Passa, passa, queijo, eu saí de lá Tem biscoito Globo, tem mágica Passa, passa, queijo, eu saí de lá Tem biscoito Globo, mágica Passa, passa, queijo, eu saí de lá Tem biscoito Globo, tem mágica Passa, passa, queijo, eu saí de lá Tem biscoito Globo, mágica Passa, passa, queijo, sair de lá Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito, globo, maticado Até o azul, o sol nasceu Hoje o dia é todo meu Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito, globo, maticado O dor tá lindo, vou entrar E nos malhe pintura Passa, passa, queijo, sair de lá 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 Praia, gênero sol Praia, gênero sol Praia, gênero sol Praia, gênero sol Câmbio, gênero sol Praia, gênero sol Câmbio, gênero sol Seu azul, o sol nasceu Hoje o dia é todo meu Ah, tá lindo, vou entrar E dos males me curar Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sair de lá Tem biscoito Globomática Passa, passa, queijo, sai de lá Passa, passa, queijo, sai de lá Passa, passa, queijo, sai de lá